Fala pessoal, tudo na paz? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? 13 horas e 29 minutos e vamos descer a barranca do cafezal aqui, beleza? Carro vazio, eixos arribados, só três eixinhos no chão, os outros três erguidos. Vamos ali, Itajaí, para carregar para a Autofeliz, que é onde é a nova distribuição da Belaveira, beleza? A princípio é essa, tinha uma segunda opção que era carregar para a Uruguaiana, mas parece que não vai ser essa opção, beleza? Descarregamento feito ali em São Paulo, encostei na DOCA, era seis horas da manhã, seis e pouquinho, e era... foi rápido, cara, nunca vi descarregar tão rápido e tirar 28 paletes dentro de um caminhão. Depois de 25 minutos, ó, tá aqui teu papel, tua liberação, que inclusive tá ali, ó, tá ali a liberação e tchau, motora. Vai com Deus, empresa sim que é bom de trabalhar, né? Aí faz o quê? Manhã é feriado, carga não tem, só lá por quarta ou quinta, né? Quarta começa tudo a funcionar, então volta provavelmente quinta. Aí vamos fazer o quê? Aí peguei uns paletes vazios, que eu vou deixar ali em Curitiba, na verdade, né? Tô com 150 paletes, é vazio o caminhão, né? Vou deixar ali em Curitiba, e depois eu sigo para carregar amanhã à tarde, lá em Itajaí. Beleza, galera? Não mais é isso aí, tudo chique, tudo certo, o carro respondendo bem. É bom andar leve e andar vazio, né? Faz média, só no freio motor, ó. Vazio não precisa nem frear, ele vai de boa, né? Sossegado. Vou contar uma história pra vocês. Isso é fato verídico. E fazem anos já, vamos botar aí, ah, sei lá quanto, faz muito tempo. O que que isso já sucedeu? Quando a Sera do 90 era simples ainda, um conhecido nosso aí, ele tinha uma cheira de borracha. Tem aquela carreta lá na frente, ó. Ele tinha uma pezinha, aquelas 93, 94D, 93D, 94 acho que é, aquelas 250, e ele puxava tomate, puxava coisa assim aqui pra São Paulo. Ele comprava e revendia, comprava e revendia. E quando era pista simples ainda, sabe? Que a Sera era pista simples. Parou toda a filha, os caras falando no rádio, ó, tem uma galera fazendo arrastão, tem uma galera fazendo arrastão e tal. E aí, o que que ele fez? Foi por esse ponto, por aqui, assim, mais ou menos, né? Foi por aqui, assim, mais ou menos. Ele pegou, ele tinha a porta de arma, tudo registradinho certo, ele pegou a arma dele e foi aqui pra trás do banco do motorista. Ficou ali, sabe, aquado, com medo. No que ele se ajeitou ali atrás, um cara pegou uma corrente com um cadeado na ponta da corrente, né? Olha esse cara aí. E grudou no vidro dele, desse lado aqui, ó. Certo? Quando ele escutou o estouro, ele ficou quieto. Quando o cara abriu a porta e botou a cabeça ali, ó, ele grudou, né? Pá! Deu um tiro no meio do peito aqui, ó, do cara, matou. Meio no peito, meio no pescoço. Nisso, o outro abriu a porta desse lado aqui. E ele fincou-lhe bala. Fincou-lhe fogo, matou o outro também. Um 16 anos, o outro tinha completado 18, fazia um mês, dois. Aí, aquele escambau todo, veio a polícia e tal, e... E ele se apresentou ali na hora, né? Não tinha o que fazer, não tinha pra onde ir, pra onde correr e tal, né? Resumindo, resumindo. Eu tava levando essa história esses dias aí, tá? E aí até perguntei pra uns conhecidos aí, e daí eles me certificaram. Resumindo, o cara levou um processo, porque matou um de menor, teve que sustentar ele, teve que ressarcir lá a família, sei quantos anos. O outro de maior, ele teve que pagar uma pensão pra mãe dele até os 21 anos, até quando ele fosse completar 21 anos. E fora que ele ficou um ano e pouco preso, né? Aí eu tava lembrando disso aí. Uma baita barbaridade, né, meu? O cara ser assaltado, podia ter matado ele, não ia dar nada, né? Mas ele atirou e matou os ladrões, e ainda se fudeu, né? Aí tá bom. Hoje, graças a Deus, a gente desce livre aqui, né? Bem sossegado, sem perigo nenhum, sem medo, mesmo que pare a pista aqui, é muito mais seguro. Mas eu já passei alguns medos aqui nessa cena do cafezal aqui, viu? Já passei alguns medos e não foram poucos. Já vi gente roubando, já vi gente jogando pedra, já jogaram pedra no meu caminhão, não jogaram não. Quando eu trabalhava na Pax Metal, no Ford Cargo Branco, jogaram uma pedra no para-brisa do Ford Cargo, como eu com o para-brisa do Ford Cargo. Essa é a cena do cafezal. Calcule amanhã. Amanhã é volta do carnaval, amanhã é terça, né? Terça e quarta, credo, isso aqui vai ser... Agora vai estar, o fluxo tá bom, né? Pista dupla, pá, e tal. Aí vai embora, mas quando a pista era simples, todo mundo saía pra chegar cedo em São Paulo, porque ia dar merda. Agora, tipo, na Serra não dá nada, dá uma seguradinha, mas... Na chegada de São Paulo as filas já estão vindo ali no pedágio antes do 41, né? Então fila vai ter sempre. Eu vou ter que botar uma película nesses vidros, esse caminhão aqui, um pouquinho mais escura, ou botar uma no para-brisa. Senão fica... Não tá muito católico isso aqui. Tá muito bom, né? E vamos lá, túnel 3. Ai, 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 vamos baixar uma marcha aqui. Baixar uma marchinha pra descer, sossegadinha. No mais, é isso aí, galera. Semana que vem a Sheila já vai voltar a viajar, eu acho. Provavelmente, eu quero ver se eu vou lá, descarrego, e eu tenho umas coisas fazendo esse caminhão, e eu vou parar e vou viajar só na outra semana. A não ser que tenha que ir viajada. Aí eu vou, mas... Vou ter que trocar uma mangueira de óleo ali que tá vazando, tenho que... ter que ajeitar uns pneus. Eu quero ir pra casa, ver o Bernardinho, ver a minha mãe. O meu pai acho que vai estar em casa no final de semana também, que ele tá ali em Campinas, no Ciasa. Então vai estar todo mundo por ali. Então eu vou ter que ir pra Lagoa, ir pra Eixim, voltar. E a saudade do Bernardinho tá grande, tá cheio, então nem se fala. É que é aquela coisa, a gente se fala todo dia, né? Mesmo que a gente brigue, nem que seja pra brigar, mas a gente fala. Nem que seja pra brigar, se xingar, mas a gente fala todo dia. Todo dia, toda hora. Eu falo mais, que eu sou muito falante. A Sheila, como ela tem um monte de familiares, gente, pra dar atenção, daí ela fala menos, mas eu falo. Né? E a saudade do Bernardinho também tá grande. Nossa! Hoje de manhã ele deu um... Oi, papai! O bicho tá grande, tá louco. Dá saudade, meu Deus do céu. Mas ele tá em boas mãos, né? Tá muito, mas muito bem cuidado. E ele tá agora com a Gabi lá, e ele fica mais com a Gabi do que com a Sheila, né? Porque ele pegou um carinho, um amor, assim, pela Gabi. Por quê? Porque a Gabi tá lá no sítio, né? Lá do namorado dela. Aí o Bernardo adora, ele diz que lá é a fazenda. Ontem até ele falou pra Sheila, vamos buscar a vovó e o Caju. Ele ia buscar a minha mãe e o Caju, o Caju, lá, pra ir morar na fazenda. Tadinho. Ah, Bens. Mas daqui uns dias ele já volta pra casa, pra escolinha, né? Não dá pra escola, né? O chofer aí do tanque ali, o primeiro tava se arrastando. Agora tá bem louco descendo. Agora não adianta correr, filho. Agora tem os radars ali, ó, bonitão. Acho que ele não tá ligado no movimento aqui, que tem os radars aí. Ali atrás tava se arrastando. Agora tá bem louco querendo empurrar o carrinho. Olha lá na frente, ó. Olha, olha o time. Isso que é dica. Espera! Não. Vai passar pela direita. Ali atrás tava andando que parecia uma moça. Agora quer acelerar. Vai fazer parque. E é isso aí, então, povo. Chegando na finaleira da Serra do Cafézal. Últimas curvas. Olha lá que vai passar o azulzinho. Olha só. Ali a subida. Aqui a descida. Tráfego totalmente liberado. E é isso aí. Valor aqui nos dias a Sheila já volta com os vídeos. Tudo bacanizado, chique. Mostrando o dia a dia dela. E eu volto com os vídeos lá no meu canal também. Falou, meu povo? No mais, isso aí. Um dia inteiro. 24 horas pra fazer 400, 500 quilômetros. Tem umas coisinhas pra ajeitar no caminhão pra ajeitar hoje. E é isso aí. Vamos que vamos. Falou?